Os vereadores questionaram o fato de a autarquia ter cortado a ligação de água de residências que não tiveram a conta quitada, mesmo depois de ter sido identificado um valor muito além da média consumida em razão de vazamentos. A decisão pegou os parlamentares de surpresa, já que o presidente do DAE, em reunião sobre o tema, tinha se comprometido em não fazer mais a cobrança. Giazoni Cândia ainda teria garantido que enviaria um projeto à Câmara para estabelecer as regras em que a revisão de faturas é permitida. Nós pedimos, ou melhor, exigimos do senhor presidente do DAE que, se teve o corte de alguma residência com este problema, que este corte seja desfeito, que a água seja religada imediatamente para cumprir-se o compromisso estabelecido com a presidência do DAE, com nós vereadores. Durante a sessão, o líder do governo na Câmara entrou em contato com o presidente da autarquia. Segundo Marquinhos, Giazoni suspendeu o corte de água e afirmou que está preparando o projeto. O presidente do DAE já desenvolveu uma minuta de projeto de lei, onde vai autorizar, o município vai autorizar a autarquia a rever essas tarifas no caso desses vazamentos. No âmbito de 130 mil ligações, nós temos 70 processos solicitando a revisão dos valores das tarifas no que diz respeito a vazamento. Nesses 70 processos, o DAE falou que não haverá corte de água enquanto não se for votado esse projeto de lei aqui. Já Roque Ferreira apresentou um requerimento pedindo a suspensão imediata do decreto do prefeito Rodrigo Agostinho, que autoriza o aumento da tarifa de ônibus na cidade. Segundo o vereador, a forma de cálculo da tarifa não reflete a realidade e estaria prejudicando os usuários do transporte coletivo. A eficácia desse requerimento é dizer ao executivo que existem coisas erradas. Se o executivo não atender a nossa solicitação, nós podemos, junto com outras entidades, ajuizar uma ação civil pública ou mesmo recorrer diretamente em São Paulo ao Ministério Público para que seja dado transparência a esse cálculo. Na sessão desta segunda-feira, ainda entrou em votação um projeto de lei que obriga as imobiliárias da cidade a notificarem a Prefeitura sobre imóveis fechados que possuam piscinas. O objetivo é combater o mosquito da dengue. O projeto entra aqui na casa no mesmo dia em que a Secretaria Municipal de Saúde confirma a quarta morte por dengue. De acordo com a proposta, as imobiliárias devem enviar relatórios mensais listando esses imóveis e quem descumprir a obrigação pode pagar multa. O objetivo é oferecer uma ferramenta a mais para o poder público. Você veja que nós temos alguns focos do Aedes em bairros em que a população cuida bem das casas. Então como é que tem epidemia de dengue, por exemplo, num condomínio fechado? Provavelmente são casas fechadas que estão para locação ou para venda dentro dos condomínios onde o poder público não tinha acesso para fiscalizar. A dúvida é quem ficaria responsável pela fiscalização. Outro ponto questionável é o fato de muitos imóveis serem locados em diferentes imobiliárias. Não está claro no projeto quem se responsabilizaria pelo envio do relatório. Nós acreditamos que a prefeitura vai avançar e vai evoluir nesse sentido. A ideia é nova, a ideia é inovadora. Não há um sistema ainda que faça a conciliação de imóveis repetidos de varas imobiliárias. Mas eu acredito que a prefeitura, tendo esse problema, procurar a inteligência de tecnologia de informação necessária para solucionar isso. Se alguma casa nesse sentido... Se alguma casa nesse sentido...